Vento 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 Rota 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 Nacional 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 Rápido 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 Calendário 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 Através da Através da Através da Através da Cérebro 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 Reciclar 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 De repente De repente De repente De repente Vento Vento Rota Rota Nacional Nacional Rápido Rápido Calendário Calendário Através da Através da Cérebro Cérebro Cintavo 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 Reciclar Reciclar De repente 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 Rapidez 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 Tijolo 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 Fim 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 Nervoso 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Excelente 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 Golpe 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 Sujo 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 Rapidez Rapidez Tijolo Tijolo Fim Fim Nervoso Nervoso Floresta Floresta Com um ouro Com um ouro Excelente Excelente Golpe Golpe Sujo Sujo Paredes 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 Curs 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 Concurso 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 T Waters Tornar-se 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 Curs Curs Custo Custo PODER 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 Fresco 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 Atraso 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 DIAMANTE 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 GELO 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 CURSO CONCURSO 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 TORNAR-SE 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 CUSTO 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 PODER PODER FESCO presco FESCO extrêmement ELE appear Gelo Sul 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 Cinza 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 Tráfego 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 Ovelha 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 Túmulo 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 Título 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 Comunicação 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 Incrível 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 Coração 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 Nível 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 Coração 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 Ovelha Túmulo Túmulo Título Título Comunicação Comunicação Incrível Incrível Coração Coração Nível Nível Frango 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 Pipoca 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 Em vez de 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 Cora 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 Impression Impressionante 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 Ao longo Avião 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 Terra 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 Língua 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 Frango Frango Pipoca Pipoca Em vez de Em vez de Cultura Cultura Pressione Pressione Impressionante Impressionante Ao longo Ao longo Avião 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 Terra 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 Língua 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 Espalho Espalho Ciúmes 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 Coop their Exceto Exceto Necessa Independência 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 Deficiente 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 Mente 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 Cobertura 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Apertar 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 Espelho Espelho Ciúmes Ciúmes Exceto Exceto Independência Independência Deficiente Deficiente Mente Mente Cobertura Escolher Escolher Entrar em erupção Entrar em erupção Apertar Apertar Além de Além de Além de Além de Reunião 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 Poluídos 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 Feio 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 Colegas de classe Colegas Colegas de classe 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 Urama 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 Já 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 Corredor 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 Milhão 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 Além de Além de Reunião Reunião Poluir-se Poluir-se Feio Colega de classe Colega de classe Especial Especial Grama Grama Já Já Corredor Corredor Milhão 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 Virfica 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 Dieta Prata 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 Crescimento 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 Uivo 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 PINISTA 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 ESTRAGAR 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 COMPLETO 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 SINTO Cinto 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 Glômetro 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 Verifica Verifica Dieta Dieta Prata Prata Crescimento Crescimento Uivo Uivo Pinista Pinista Estragar Estragar Completo Completo Cinto Cinto Glômetro Glômetro Temperatura 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 Emprestar 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 Explicar Cisne 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 Sorte 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 Salve 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 Seco 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 Haja Verdadeiramente Lugar Lugar a algum. Lugar a algum. Lugar a algum. Lugar a algum. Temperatura. Temperatura. Emprestar. Emprestar. Explicar. Explicar. Cisne. Cisne. Sorte. Sorte. Salve. Salve. Século. Século. Haja. Haja. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Lugar a algum. Lugar a algum. Futuro. 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 Local na rede internet. Local na rede internet. Local na rede internet. Local na rede internet. Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Truque 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 Saltar 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 Construtores 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 Fantasma 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 Chão 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 Tambor 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 Cintilação 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 Local na rede internet. Algum lugar. Truque. Truque. Saltar. Saltar. Construtores. Construtores. Fantasma. Fantasma. Chão. Chão. Tambor. Tambor. Cintilação. Cintilação. Alma. 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 Nuvem. 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 Apesar. 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 Advogado. 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 Bonit. 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 Longe. 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 Pato. 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 Banheiro. Banheiro. Banheiro Banheiro Destruir-se 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 Chantar 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 Alma Alma Nuvem Nuvem Apesar Apesar Advogado Advogado Bonito Bonito Longe Longe Pato Pato Banheiro Banheiro Destruir-se Destruir-se Chantar Chantar Dinheiro 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 Tradicional 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 Limora 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 Milha 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 Respirar 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 Pirâmide 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 Arme Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Inundar 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 Imperador 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 Toque 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 Dinheiro Dinheiro Tradicional 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 Limora 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 Milha 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 Respirar Respirar Pirâmide 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 Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Inundar Inundar Imperador 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 Toque Toque Norte 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 Estação 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 Acreditam Acreditam Presente 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 Picante 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 Trem 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Capitão 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 Importam 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 Tecnologia 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 Norte 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 Estação Estação Acreditam 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 Trem Em vez Em vez Capitão Capitão Importam Importam Tecnologia Tecnologia Oceano 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 Conto 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 Aeroporto 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 Charlatão 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 Linha 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 Desajo 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 Alegre 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 Clima 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 Mordida 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 Lento 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 Oceano 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 Conto Conto Aeroporto 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 Charlatão 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 Linha 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 Desejo 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 Alegre Desejo Desejo Linha desejo Linha 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 Mundo 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 Ariane 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 Siaire 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 Mundo 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 Wal 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 Máquina 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 Visão 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 Bateria 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 Torre 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 Estilo 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 Mundo Mundo Área Área C.I.R. 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 Mundo 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 Máquina Máquina Visão 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 Bateria Bateria Torre 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 Estilo 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 Certamente 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 Sentido 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 Sino 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 Rê-mo 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 Produzir 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 Trimestre 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 Desastre Maravilha 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 Personalizadas 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 Quadrinho 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 Certamente Certamente Sentido Sentido Sino Remo 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 Produzir Produzir Trimestre 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 Desastre 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 Maravilha Maravilha Personalizadas 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 Quadrinho Quadrinho Experiência 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Apreciar. 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 Caro. 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 Café. 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 Vencimento. 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 Cansado. 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 Estranjare-me. 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 Músico Energia 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 Experiência 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 Em direção a Em direção a Apreciar Apreciar Caro Caro Café Vencimento Vencimento Cansado Cansado Estrangeiro 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 Músico Músico Energia Energia Subir 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 Troca 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 Ladra-o 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 Mentira 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 Vidro 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 exterior pacífico 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 perfeito 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 permitir 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 taxa 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 subir troca troca ladra-o ladra-o mentira 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 vidro 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 exterior 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 pacífico 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 perfeito 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 TAXA ASA AVAIXO 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 BATIDA 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 GUIA 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 ADURMUCIDE 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 FALHO Falhou 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 É medida É medida É medida É medida Coro 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 Golf 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 Cuidado 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 Fazer Fazer Abaixo 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 Batida 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 Guia Guia Adormecido 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 Falhou Falhou A medida Mas A medida Come ambition Sele Sele Cuidado. Cuidado. Aumentar. 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 Clássico. 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 Voar. 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 Esforço. 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 Retorna. 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 Partem. 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 Humano. 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 Fada. 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 Todo. 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 Membro. 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 Aumentar. Aumentar. Clássico. Clássico. Voar. Voar. Esforço. 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 Retorna. Retorna. Partem. Partem. Humano. Humano. Fada. Fada. Todo. Todo. Membro. Membro. Pena. 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 Desde a. Desde a. Desde a. Desde a. Difícil. 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 Pegar. 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 Ciclo. 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 Molhado. 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 Entre. 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 Entre Aconselhar 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 Segue 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 Cego Valioso 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 Pena Pena Vez de A Vez de A Difícil Difícil Pagar Pagar Ciclo Ciclo Molhado Molhado Entre Entre Aconselhar 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 Cego Cego Valioso 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 Decidir 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 Paciente 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 Cortina 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 Objeto 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 Pintura 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 Conquistar 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 Antigo 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 Mar 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 Chateado 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 Multidão 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 Decidir Decidir Paciente Paciente Cortina 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 Objeto Objeto Pintura Pintura Conquistar 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 Antigo 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 Mar Mar Chateado Chateado Multidão Multidão Monstro 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 Queimar 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 Diferença 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 Descobrir 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 Movimento 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 Aguarde 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 Barco 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 Tesouro 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 Ganhar 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 Ficção 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 Diferença Diferença Descobrir Descobrir Movimento Movimento Aguarde Aguarde Barco Barco Tesouro Tesouro Ganhar Ganhar Ficção 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 Roubar 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 Perder-se 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 Metade 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 Calma 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 Faço 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 Chocar 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 Ávido Enganação 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 Guerra 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 Moeda 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 Roubar Roubar Perderes Perderes Metade Metade Calma Calma Faço 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 Chocar 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 Ávido Ávido Enganação 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 Guerra 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 Moeda Moeda Senhor 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 Ainda 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 Discurso 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 Perceber 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 Teatro 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 Agradável 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 juiz lápis 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 abaixar 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 escova 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 senhor senhor ainda ainda discurso discurso perceber perceber teatro teatro agradável agradável juiz juiz lápis lápis abaixar 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 escova 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 evita 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 rapidamente 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 imenso 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 Treinador 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 Istrutor 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 Estátua 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 É assim sendo. Simaira 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 Estudium 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 Tempestade 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 Evita Evita Rapidamente Rapidamente Imenso 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 Treinador Treinador Instrutor 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 Estátua Estátua Assim sendo Assim sendo Simaira 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 Estudium 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 Tempestade 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 No exterior No exterior No exterior No exterior No exterior 例えば clusters Estudium Elas Tambesta pode ter Resultado Resultado Inteligente 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 Operação 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 Enquanto 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 Pavimentar 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 Borda 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 Rocha 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 No exterior No exterior Frase Frase Resultado Resultado Inteligente Inteligente Operação Operação Enquanto Pavimentar Pavimentar Borda Borda Perfeito Perfeito Rocha Rocha Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Solitário 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 Limite 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 Dificilmente 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 Ocidental 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 Fertiu 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 Direção 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 Castanho 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 Ventilador 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 Recusar 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Solitário Solitário Limite Limite Dificilmente 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 Ocidental Fertil Fertil Direção Direção Castanho Castanho Ventilador 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 Recusar 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 Futebol FOTEBOL CAVALO CARTÃO PESTAL LIBREDADE FUNDIÇÃO 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 COMPROMISSO 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 MISTÉRIO 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 OPINIÃO 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 FOTEBOL 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 CAVALO 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 CARTÃO PESTAL CARTÃO PESTAL LIBERDADE 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 FUNDIÇÃO 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 COLEITA 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 Compromisso. Mistério. Mistério. Opinião. Opinião. Continuar. Continuar. Carteira. 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 Relatório. 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 Intigaar Bandaira 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 O O O O Kupa 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 Kupia 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 Cumprimentar Cumprimentar Serias 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 Carteira Carteira Relatório Relatório Greve Greve Enterrar Enterrar Bandeira O O Culpa Culpa Conduzir Conduzir Cumprimentar Cumprimentar Serias Serias Etoile 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 Tribunal 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 Machucar 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 Contagem 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 Perdoar Sobre 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 Facto 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 Empurrar 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 Atual Atual Tribunal Machucar 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 Jato Jato Contagem Contagem Separado Separado Perdoar 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 Sobre 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 Convite 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 distância 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 voz 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 Deus 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 lixo 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 simples 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 científico 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 braço 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 padaria 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 convite convite proprietário proprietário distância distância voz voz Deus Deus lixo lixo simples simples científico 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 braço braço padaria 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 realizar 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 Pesar, largo, 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 largo Tretar, tretar, tretar Tretar, piloto, piloto, piloto Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Portão 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 Sempre Sempre Açar 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 Realizar Realizar Largo Largo Tratar Tratar Piloto Piloto Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Portão Portão Sempre 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 Fonte Fonte Assar Assar Gordura Gordura Escritório 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 Rezo 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 Sistema 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 Sincer Telefone Condutor Parece Parece Espero 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 Envergonhado 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 Média Média Escritorio Rezo Rezo. Sistema. Sistema. Sincero. Sincero. Telefone. Telefone. Condutor. Condutor. Parece. Parece. Espero. Espero. Envergonhado. Envergonhado. Comédia. Comédia. Bastar. 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 Honesto. 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 Biblioteca. 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 Pol. 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 Prisão. 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 Organização. 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 Geral. 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 Preenchir. 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 Dirigir. 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 Sugerir. 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 Pastar. Pastar. Honesto. Honesto. Biblioteca. Biblioteca. Sugerir. Polo. Polo. Prisão. Prisão. Organização. Organização. Geral. Preenchir. Preencher. 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 Dirigir. Dirigir. Sugerir. 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 Podes. Pots. POTE SENSATO 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 BISCOITO 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 SURAR SURAR CHORAR CHORAR SEMIANTE 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 CAVALHEIRO 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 PESADO 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 CAUSA 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 CHURTOS CAUSA PURSETO COSTO 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 COSTU POTE POTE SENSATO SENSATO BISCOITO BISCOITO CHURAR SENIANTE SENIANTE CAVALHEIRO CAVALHEIRO PESADO PESADO CAUSA CAUSA PORCENTO 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 Regulho Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Tipo 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 Oriental 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 Problema 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 Cinzento 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 Formato 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 Efeito 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 Baixo 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 Regulho Período Período de Férias Período de Férias Tipo Tipo Oriental Oriental Problema Problema Cinzento Cinzento Formato Formato Efeito Efeito Suponha Suponha Baixo Baixo Honestidade 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 De Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Cânduru 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 Chuva 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 Orar 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 Desaparecer 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 Nem 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 Desolado 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 Lixo 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 Revista 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 Honestidade Honestidade Do Madeira Do Madeira Do Madeira Cându Cânduru Chuva 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 Maths Massachusetts Wells Mestre Museum Cham Desaparecer Desaparecer Nem Nem Desolado Desolado Lixo Lixo Revista Revista Acidente 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 Cadaia 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 Avenida 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 Amizade 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 Inizio 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 Pia 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 Menos 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 Portátil 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 Poucos 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 Sabedoria 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 Acidente Acidente Cadeia Cadeia Afnida Afnida Amizade Amizade Início Início Pia Pia Menos Menos Portátil 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 Poucos Poucos Sabedoria Sabedoria Silêncio 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 Framenta 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 Ferramenta Propósito 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 Caridade 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 Amado 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 Cruz 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 Lida 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 Assento 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 Brilhante Experimentar 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 Silêncio Silêncio Ferramenta Ferramenta Propósito Propósito Caridade Caridade Amado Amado Cruz Cruz Lida Lida Assento Brilhante Brilhante Experimentar Experimentar Concentration Contro Concentration 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 A Conseller Obrigado.